Estão descendo aí a Serra do Morro Colaboração de umas sombrinhas aí que as dovens proporcionam Porque está quente Meu Deus Por enquanto a minha hora está trecindo, tá bom Já vem o sol de novo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.